O cadáver foi encontrado na manhã de ontem no bairro 9 de março, isto em Barbacena. O Lucas Peralta vai conversar com a gente e sabe também sobre essa situação. Lucas, hoje quero saber de você, desse momento, se a vítima já foi identificada, Lucas. Que susto, hein? Susto muito grande, né, Luiz Mar? Mas até o momento, de acordo com informações da Polícia Militar, essa vítima ainda não teria sido identificada. A perícia técnica esteve no local, recolheu materiais para investigação e o corpo, né, essa ossada foi liberada em seguida para o Instituto Médico Legal, Luiz Mar. Lucas Peralta, quero saber o seguinte, porque foi o seguinte, a pessoa estava caminhando ali, tranquila ali, parece que foi um cachorro que achou o corpo, Lucas? Sim, Luiz Mar, um casal caminhava com um cachorro quando o animal começou a puxar os tutores para uma região de mata. Então, esses tutores resolveram deixar o cão ir e não é que ele localizou uma ossada humana, Luiz Mar, próximo, né, do corpo da vítima estavam também os pertences, muito assustado. Esse casal saiu imediatamente em busca, né, da Polícia Militar, que esteve no local para registrar essa ocorrência, Mil. Tá certo, o homem ainda não foi identificado, agora vai haver todo o trabalho, vai haver trabalho da Polícia Civil para conseguir tentar identificar essa vítima, para saber de quem se trata uma ossada humana encontrada em Barbacena. O cachorro pegou, meu filho, você vê como é que é o faro do animal. É isso que eu ia dizer, né, Luiz Mar, o faro do animal está em dia, exatamente, e agora vai haver toda essa questão aí do laudo pericial e das investigações da Polícia Civil para tentar identificar essa ossada humana que foi encontrada por um cãozinho em Barbacena, Luiz Mar. Tá certo, Lucas, isso lá no Campo das Vertentes. Te agradeço mais uma vez pela participação no Alerta, você vê a ossada humana encontrada, você está caminhando com o cachorro, você vê o cachorro puxando para um lado ali, deixar o cachorro ir até o local, a área de mata encontrou uma ossada humana. Pensa num susto.